Fala galera, bom dia Tô com um novo projeto aqui de funilaria no Monza Tô fazendo uma reforma nesse Monza velho aqui É herança que recebi do meu pai Então a gente vai falar sobre a NIC sem gás Tô fazendo a funilaria Tem pouca coisa pra fazer, eu vou fazer essa solda aqui Já lixei A MIG sem gás Tem que limpar bem a área onde vai ser soldado Deixar a lata mesmo, não pode ter ferrugem Depois eu vou falar sobre Como soldar aqui Ela tem um gatilho Meio escuro aqui Aqui o gatilho Tem um gatilho aqui Eu uso a tesoura pra cortar a pontinha E praticamente apertar Diferente da solda de eletrodo Você coloca lá E tem que dosar a altura A MIG você vai empurrando ela assim Entendeu? Pra quem não tem as manhas Mas qualquer um sabe Qualquer um pega as manhas Então você vai empurrando assim Você vai apertando aqui Apertando, apertando E apertando o gatilho Esse gatilho aqui Não tem muito segredo É tranquilo Eu vou fazer um vídeo depois Eu soldando Eu não tenho muita prática Nela Mas eu tenho muita prática Na Na solda de eletrodo Aqui é uma chapa bem grossa Eu acredito que é uma chapa 18 Bem grossa mesmo O assoalho aqui do Monza Então eu vou até falar sobre a regulagem O que eu uso pra soldar Ela solta muita Muita faísca Dá muita faísquinha Mas solda bem Dá um acabamento Essa é uma solda bem forte Então eu vou soldar aqui E depois eu mostro pra vocês Falou Aí galera Dei uns dois Pingos de solda ali Sempre tem que tá limpando Com essa Ela dá uma Fumacinha branca ali E A chapa aqui Tá boa Eu tô Na regulagem 55 Aqui O arame Eu deixo Tá no zero O que que acontece Eu sempre deixo O arame aqui Eu tô filmando só com a mão Bem curtinho De soldar Bem curto Então A gente vem aqui no lugar mesmo Aqui ó Vou soldar É só ponteando Você aperta Você aperta A solda O O alicate aqui Com arame Você aperta ela contra A Arrachadura aqui Onde tá o corte Né Esse arame Ele vai preencher O local Aqui ó Não tem muito segredo Não Eu desliguei a A bateria do carro Tá Faço isso Por prevenção Então Você faz aqui Ó Só dando pontinho Só assim Só no totó Ó Só no Vai limpar Carinho Tem vez que o arame Prende Aqui ó Vou tentar focar Tem vez que o arame Prende Dentro Ele não sai Fica preso lá E você tem que desmontar O biquinho Tirando Mas aqui tá bem limpinho Ó Ela preenche bem Ela preenche bem A Um buraquinho Diferente Da de eletrodo Você tem que Pegando uns pedacinhos Ela Você tem que pegar uns pedacinhos De ferro E De eletrodo mesmo E colocando Né Ela mesmo preenche Né O arame Vai preencher no Local aí ó Então é isso aí galera Não tem muito segredo não Eu tô usando um aparelho Torque Emotinha tá aqui Mostrando aqui Fiz o projetinho nela Minha cafezinha Comprei esse aparelho aqui Confesso Que me arrependi Por não ter comprado um flex Apenas por isso Se tiver dinheiro Pra comprar um flex Que aí você pega Amiga Sem gás E se você quiser Colocar gás Né E outra vida Né Aí o trem É outra 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 Outro padrão Beleza É isso aí galera Tô reformando O Monza Velho aqui Vai ficar bom Falou Tchau 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 Obrigado.